Uma mistura de palestra, teatro e musical. É lógico que a senhora tinha uma cópia, não... Inveceu! Exercite suas competências intrapessoais. Primeiro, procure as emoções aí dentro. Essas emoções negativas, tire, se livre delas para tomar uma decisão. Vamos, respire fundo. Um, dois, três, tente. Idiota, idiota, idiota! Qual o segredo da motivação? Qual o segredo da motivação? Será dinheiro? Será sucesso? Será fã? Na nossa empresa vale tudo. Pode ser alguém como eu, como você. Foi decisão, conversão. Foi decisão, foi decisão, foi decisão. Foi bem! Veja o seguinteKIB. Veja o seguinteKIB. Veja o segundoKIB. Veja o seguinteKIB. Que warnedas!